Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa quarentena MPP. Todo dia aula nova para você estudar, já que você está em casa e juntos vamos superar o coronavírus e arrebentar. E dessa vez estou aqui para falar com vocês sobre matemática para o Banco do Brasil. Estude já, é isso mesmo, para você começar a estudar, não esperar saúde edital porque vai ser pior para você. Estamos juntos nessa caminhada, beleza? Antes de a gente começar, pessoal, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações aqui embaixo. Assim você vai receber conteúdo. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado e vai vir aqui nos assistir. E agora vamos lá começar, porque aqui é de verdade. Vamos lá. A função definida por f de x, possui seu gráfico apresentado a seguir. O valor máximo assumido pela função f e a. Aí você, ai meu Deus, o valor máximo. Galera, qual é o grande bizu? Toda questão que passar a ideia de uma função do segundo grau e falar valor máximo, valor mínimo, está trabalhando com o vértice da parábola. O vértice da parábola é exatamente isso aqui. Onde você tem o x do vértice aqui e você tem o y do vértice aqui. Como ele pediu o valor máximo assumido pela função, ele está querendo o y do vértice. Mas uma maneira muito boa para você encontrar o y do vértice, isso eu até ensino nos nossos cursos. Tem até uma aula gratuita aqui, que eu coloquei na descrição. Quando acabar, você assiste de função do segundo grau, cinco passos para você aprender. Eu ensino desse jeito aqui, que eu acho que é muito suave na maioria das questões. Você separa quem é o a. Lembrando, o a é quem está com a letra ao quadrado, menos um. Você separa quem é o b, dois. Você separa quem é o c, três. Tudo bem? Você vai separar isso. Vai separar isso. E aí, o que você vai fazer? Você vai achar o x do vértice. O x do vértice, a fórmula dele é menos b sobre 2a. Tudo bem? Qual o valor do b? Ele é 2. Fica menos 2 sobre 2 vezes menos 1. Menos 2, opa, menos 2 sobre menos 2, que dá 1. Então, esse é o meu x do vértice. Repara uma coisa, é um par ordenado. Quando você tem o valor do x na função, quando você joga na função, dá quem? Dá o y. Então, agora, o que você vai fazer? Onde tem x nessa função, você vai botar 1. E aí, vai dar o y do vértice. É muito simples. A conta fica muito menor para você. Porque existe a fórmula do y do vértice. Mas, faz desse jeito que vai ser melhor. Menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 3. Menos 1 ao quadrado aqui, isso dá menos 1. Mais 2, mais 3. 2 menos 1 é 1. Mais 3, isso daí dá 4. Show? Então, qual é o maior valor assumido por essa função? Letra C, 4. Marco o V da vitória. Show? Então, é isso. Pediu o y do vértice, pode fazer isso. Joga o x do vértice. Dê um número inteiro no x do vértice. Joga ele, substitui no x. Se der um número quebrado, aí, você usa a fórmula do y do vértice. Assiste a aula, que eu ensino passo a passo para você nela. Está bom? Vamos lá para o próximo. O equipamento tem a depreciação de seu valor modelada pela função. Então, está ali. Vou fazer a divisória logo aqui. Está aí. Vamos lá. O equipamento tem a depreciação de seu valor modelada pela função. Está ali a função. Na qual o v representa o valor do equipamento em reais. Então, v sublinha valor do equipamento. E x o tempo a partir da sua compra em anos. Está bom? Então, se ele falar sobre valor, ele está falando do v. Se ele falar sobre tempo, ele está falando do x. Lembra dessa frase que o Marcão fala muito e é a verdade. Função, rima com, substituição. E rima mesmo, porque é a substituição. Então, vamos lá. Pode-se afirmar que houve uma desvalorização de 50% no valor do equipamento em relação ao valor no momento da compra. após o período de uso em anos D, aí você, ai meu Deus, vamos lá, vem comigo. Vai ficar V de x, a função é essa, igual a 8.000 vezes 2 elevado a menos 0,1x. Beleza? Aí ele quer saber o valor, né? Pode-se afirmar que houve uma desvalorização de 50% é valor. Aqui ele está falando de valor, então, é V. E ele pede o período de uso em anos, é x, beleza? Ele quer o x. Galera, vou te dar um grande bisu. No momento da compra, função, toda a função exponencial que está desse jeito, um numerozinho, vezes ali 2, vezes a base elevada a quem? Aqui representa o início, o valor inicial. Vou até mudar. Esse numerozinho que multiplica representa o valor inicial. Sempre, Renato, só toda vez, tá bom? Porque tu vai botar zero ali, tu vai ver que vai dar isso, é o inicial. E aí ele quer saber quando o valor vai para 50%. Aí entra o método MPP na tua vida. O que que tu vai fazer? Tu vai esquecer o valor inicial, e vai pegar só essa potência aqui, ó, que está com x. 2 menos 0,1x. E vai igualar o que ele falou, 50% é meio. Então, tu vai igualar a meio, beleza? Vai ter que ir para 50%, vai para metade. 50% é a metade. Pronto, agora tu ganha tempo. É isso, o método é para isso, é para você ganhar tempo. Meio. Show? Aqui, o que que eu vou fazer? Meio. Lembra? Sempre, sempre, sempre. Cara, tem que estar com potenciação em dia. Eu coloquei aqui a playlist matemática básica para passar. Veja a aula de potenciação. Se eu não me engano, é a aula 11 ou a 12. Vê lá. 11, 12 ou 3, eu não lembro de cabeça, mas é uma dessas. Assista a aula de potenciação, que tem tudo isso passo a passo. Sempre que você tiver um expoente fracionário, um expoente não, sempre que você tiver uma fração, ela pode virar um número inteiro. Basta trocar o sinal do expoente. Não é 1 sobre 2? 1 sobre 2. Aqui, está elevado a 1. Então, eu vou trocar o sinal, fica 2 elevado a menos 1. E por que eu fiz isso? Porque o intuito de uma exponencial, de uma função exponencial, de uma equação exponencial, é ficar com bases iguais. Agora, eu posso cancelar as bases, bases iguais, expoentes iguais. Eu fico com menos 0,1x igual a menos 1. Daí, x é menos 1 sobre menos 0,1. Menos com menos é mais, a conta é 1 sobre 0,1. Correto? O número depois da vírgula, é só botar um zero. Então, qual é o valor do x aí, galera? 10. Então, quanto tempo ele vai levar, galera? 10 anos, marco o V da vitória, letra C. Olha o tempo que você economizou sabendo disso. Senão, você vai ter que jogar ali os 50% para no final chegar onde eu te falei. E agora, vamos à próxima questão. Considere A, o conjunto dos números inteiros maiores que zero. E a função F de A em N? Definida por FN, igual a número máximo de filas. Opa, voltou aqui. Deixa eu ver se aparece aqui o negócio. Ah, voltou. Está escondido, né? Vamos lá. Considere A, o conjunto dos números inteiros maiores que zero. E a função F de A em N, definida por F de N, igual a número máximo de filas indianas diferentes contendo N pessoas. Ou seja, ele quer colocar em fila que poderiam ser formadas por N pessoas dadas. Duas filas indianas formadas pelas mesmas pessoas são diferentes quando há alguma pessoa cuja posição em uma fila é diferente de sua posição na outra. Então, só para dizer, né? Para N pertencente aos reais, F de N mais 1 menos F de N é igual a... Aí você vira para mim e fala meu Deus, Renato, eu não entendi nada. Mas olha só, no momento que ele fala que vai formar em fila, vai colocar fila, entenda isso. Pediu para formar em fila, colocar fila, probleminha de permutação. Beleza? Pediu para colocar fila, probleminha de permutação. Bota isso na sua cabeça. Pediu para colocar fila, probleminha de permutação. Beleza? É isso. Pediu para colocar fila, probleminha de permutação. Probleminha de permutação. Tá bom? Probleminha de permutação. E para resolver permutação, o que você faz? Coloca o fatorial. Para resolver permutação, o que você faz? Coloca o fatorial. Então, você tem aqui F de N mais 1 e F de N. Se é F de N mais 1, vai ficar N mais 1 fatorial, para colocar em fila. Se é F de N, vai ficar N fatorial. Tudo bem? E aí, ele quer encontrar na real F de N mais 1 menos F de N. Aí, vai ficar com uma brincadeira. N mais 1 fatorial menos N fatorial. Mas, Renato, não tem essa resposta. Ai, meu Deus. Como é que eu faço isso, Renato? Como é que eu vou fazer essa brincadeira, já que não tem essa resposta? Galera, o que é o fatorial? Por exemplo, o que é 4 fatorial? Você vai multiplicando por todos que estão antes. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Repara, vai sempre diminuindo 1. Então, se eu pegar N mais 1 fatorial, isso daí, se eu for abrir, vai ficar N mais 1 vezes, quem está antes dele? É o próprio N, porque é N mais 1. Se eu tirar 1, fica N. Eu vou botar N mais 1 vezes N fatorial menos N fatorial. Por quê? Porque, a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar N fatorial, que se repetiu nos dois, e vou colocar em evidência. O que é o colocar em evidência? Fazer ele aparecer uma vez só para fora e deixar aqui. Se eu tirar o N fatorial daqui, quem sobra? N mais 1. Se eu tirar o N fatorial aqui, quem sobra? a ninguém. Então, sobra 1. Sempre que você falar, se eu tirar o N fatorial daqui, o que sobra? Ah, não é ninguém? É 1. Tudo bem? E aí, 1 menos 1 dá zero. A brincadeira fica N fatorial vezes N. Acabou. Essa é a resposta. N fatorial vezes N. Que você chega na letra C. N vezes N fatorial. Caramba, Renato, essa foi difícil. Muito algebrismo, né? Não tem número. Fica mais complicado. Mas aqui é de verdade. A gente fala que todo dia é um conteúdo de qualidade para você, para te deixar mais perto da sua aprovação. Porque a nossa intenção é ajudar você a transformar de vida. Poderíamos vir para cá fazer conteúdos fantásticos. só falando do básico. Mas não. Pensando no básico, você quer básico? Assiste o nosso curso que é essa playlist Matemática Básica para Passar. Assiste esse curso que aí você vai ter a base, a coisa básica. Aqui é de verdade, tá bom? Bora lá para o próximo. Qual é o menor valor inteiro que satisfaz a desigualdade apresentada acima? É que é o menor valor inteiro. Primeiro eu tenho que resolver. Olha aqui, como é que é a parada? 9x mais 2 vezes 3x menos 4 maior que 11x menos 14. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Vou distribuir. Aí vai ficar como a brincadeira? 9x mais 6x menos 8 maior que 11x menos 14. Correto? Vou fazer a distributiva aqui. Vai ficar bonitinho. Beleza? Distribuindo. 9x mais 6x dá 15x menos 8 maior que 11x menos 14. Beleza? O que tem x de um lado e o que não tem do outro. Então vai ficar 15x menos 11x maior que menos 14 mais 8x menos 14 mais 8 porque está diminuindo e vai para lá somar. 15 menos 11 dá 4x maior que menos 14 mais 8 isso daí dá menos 6. 6, né? Agora eu vou vir para cá 4 está multiplicando vai para lá dividindo. x é maior que menos 6 sobre 4. 4, tudo bem? Menos 6 sobre 4. Menos 6 sobre 4, galera. Se você simplificar dividindo por 2 vai dar x maior que menos 3 meios. Menos 3 meios é 1,5. Então x tem que ser maior que menos 1,5. Tudo bem? x tem que ser maior que menos 1,5. Beleza. entendi, Renato. Mas agora o que eu quero? Coloca na reta. Não está tão reta, né? Foi subindo. Vou fazer outra reta aqui. Não está tão reta também. Aqui está reta. Menos 1,5 está aqui. Menos 1,5. Está bom? Ele falou que o valor de x é maior. Maior sempre é para cá. Daqui ele quer o menor valor inteiro. Galera, o menor o zero está aqui. o menor valor inteiro é o menos 1. Por quê? A partir dele os outros são maiores. Então o maior é quem? Menos 1. Qual é o gabarito letra B? Renato, eu não entendi esse lance do menor valor inteiro. Galera, os valores de x são maiores que menos 1,5. Ou seja, eles vão para a direita de 1,5. Para cá. Desses valores, qual é o menor de todos? O menos 1. Inteiro é o menos 1. Correto? Porque se você pegar o 1 já é maior que menos 1. Se pegar o 2, já é maior. O menos 1, ele é o menor de todos. Tudo bem? É isso. B marca o V da vitória na letra B. Pessoal, você está vendo aí, se você botar em prática tudo o que nós te ensinamos aqui e se dedicar, vai acontecer com você a mesma coisa da Adilene. Aos mestres da matemática, deixo o meu agradecimento. Não conseguia nem compreender os enunciados das questões. Assistindo as aulas e aplicando o método, e mais importante, zero trauma. Isso aí. Acertei 4 de 5 questões no concurso da EBSER 2020. Sigo com o método e agradeço imensamente pelos ensinamentos. Prof. Marcão e Renato, vocês são maravilhosos. Muitíssimo obrigado, Gilene Rodrigo. Gilene, nós que agradecemos a você. Nós temos certeza que quem aplica o método tem resultado igual o da Adilene. Sabe por quê? Nós temos certeza. Porque 50% é 50%. 50% somos nós, 50% são vocês. Nós fazemos o nosso melhor diariamente. Você vê essa quarentena, a gente está dando aula pra caraca. O que muita gente está fazendo aí agora, pra quarentena, pra mostrar que está junto com vocês, a gente faz o ano inteiro. Todo dia. 365 dias ou 366 dias no ano. Todo dia a gente faz isso. E agora a gente está fazendo mais ainda, intensificando. Então é isso. O nosso compromisso com vocês é absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. E eu espero que o seu compromisso, não com a gente, mas com você mesmo também seja absurdo. Que aí vai acontecer isso aqui. Mesma coisa da Adilene. Ela não conseguia nem compreender os enunciados das questões. Assistindo às aulas, aplicando o método, acabou. Por quê? Não conseguia interpretar, aprendeu, acertou 4 de 5. Acabou, cara. É isso. Tá bom? É essa transformação que eu espero que você esteja compromissado. E vem comigo, que aqui estão minhas redes sociais. Se você quer mais conteúdo, se as do Matemática pra passar estão aqui embaixo, clica aí, vem com a gente pra mais conteúdos. E se você quer evoluir no passo a passo, estudar com o método MPP na íntegra, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem um link na descrição. Clica, vem assistir uma aula do próprio curso, vê os casos de sucesso e os 4 bônus que nós preparamos pra vocês. Tá bom? Clica aí, vem assistir que tá sensacional. E agora, a nossa mensagem. Mas antes de eu falar da mensagem, eu tenho um outro recadinho pra vocês. Eu tenho um convite, na real. Semana que vem, de 30 de março a 6 de abril, nós vamos estar com a Semana da Matemática e RLM. Isso mesmo. Semana da Matemática e RLM. Uma semana de aulas totalmente gratuitas e online. Não vai ser aqui no YouTube. Só vai ter acesso essa semana quem tiver o link que nós vamos enviar por e-mail. Faz uma coisa. aqui embaixo tem o link de inscrição da Semana da Matemática e RLM. Clica nesse link e vem participar que vai ser sensacional. Segunda-feira começamos a todo favor. Mas olha só, fica ligado no teu e-mail porque nós vamos enviar tudo por e-mail. Então, olha a sua caixa de entrada, olha a caixa de spam que nós vamos enviar o link pra você acessar as aulas direto lá no e-mail. Então, não perca tempo e bora aprender. Show de bola? Vai ser muito boa essa semana. essa semana tá sendo toda pensada no melhor pra vocês porque junto nós vamos vencer o coronavírus e conseguir a vaga. Show de bola? Tranquilo? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Se inscreva-se aí e bora aprender. Olha a mensagem aí. até as torres mais altas começaram do chão. por isso que eu falo pra você começa pela playlist que tá aqui embaixo que perdão pela playlist que tá aqui embaixo matemática básica pra passar porque é o chão é a base é o alicerce se você sabe isso se você sabe isso você vai chegar lá e vai arrebentar tu viu que eu coloquei em evidência isso tudo a gente ensina lá nesse curso é um curso gratuito que nós fizemos pra vocês porque o nosso compromisso é com a transformação da sua vida é isso mesmo esse curso a gente poderia fazer ele pago iriam comprar? iriam mas o nosso intuito é ajudar o maior número de pessoas possível então assista esse curso você vai evoluir 13 anos em apenas 18 aulas por quê? 13 anos foi o tempo que tu aprendeu estudou matemática na tua vida e não aprendeu em 18 aulas tu vai aprender toda a base que é o alicerce pra você aprender o resto então não percam esse curso tá sensacional show de bola pessoal muito obrigado a todos foi um prazer estar aqui com vocês hoje não acabou ainda às 10h30 tem maratona maratona quarentena MPP com prefeitura de Itaguaí assiste ah mas eu não vou fazer prefeitura não sei nem onde fica Itaguaí não tem problema assiste a aula que você vai evoluir e às 19h15 teve a PM Paraná também ao vivo galera muito obrigado a todos foi um prazer enorme até uma próxima aula e te aguardo na semana da matemática e relm pra gente continuar a transformação valeu até lá